Eu tava aqui analisando a luta de Popó vs Bambam, tirei uma conclusão por que Bambam perdeu a luta pra Popó. Sabe por que gente? Vou explicar o porquê que o Bambam perdeu a luta. É porque sempre que o Bambam dava um murro no Popó, ele nunca tava. Mas sempre que o Popó dava um murro no Bambam, a cara dele sempre tava. Por quê? Não acredito.